Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa série Minecraft Divino galera E olha só, eu estive explorando esse mundo galera, eu encontrei aqui relativamente perto Essas duas pirâmides do Egito e mais aqueles carinhas ali de troca Que nós temos que ver o que eles trocam e o que tem aqui dentro dessa pirâmide Galera, se você curte Minecraft Divino, apoie com seu like Não custa nada galera, não sei porque a gente tem tanta visualização nisso e tão pouquinho em like Sério, quer ajudar o tio Venom? Deixa aqui um like que ajuda a divulgar galera No Twitter, no Facebook, o like é muito importante pra isso e o vídeo aparece como recomendado Por isso que eu peço a ajuda de vocês, se puder, deixa o like aqui grandão Beleza galera, seguinte, vamos primeiro aqui ver o que o cara tá querendo trocar Beleza, o que o cara tá querendo trocar, vamos descer aqui pelo cantinho de onde eu subi Ó, os bichos já tão fazendo barulho aí ó Pronto, pronto, vamos ver o que ele troca pra ver se a gente tem, se a gente tiver a gente já pega E aí mano, tudo bom com você Caolho? Ciclope Ele troca 10 gemas de abissal por um Blood Furry Totem Nossa, um Blood Furry Totem Será que isso aqui, é um Totem né, eu ia falar que era uma fúria de sangue pra gente vestir Mas não, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu tô pesquisando desde o vídeo passado Caraca, beleza, beleza, beleza Nós não temos nenhum Como é o nome do que ele quer? Eu já até vi Abyssal gem São gemas de abyssal Ok, acho que a gente não tem nenhuma mesmo galera Certo, vamos cair pra dentro Vamos partir ali pra onde tá aquela pirâmide, galera Caraca, eu espero que não tenha muitos bichos por ali mano Ali tem outro, ó Mas deve ser igual né Deve ser a mesma coisa O que ele trocar, com certeza pra gente sumonar o Boss Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma entrada Eu tô escutando só os bichos, mas não tô vendo a entrada Tão ligado né Lá os bichinhos aí, gritando Ok Pelo que me parece, a entrada tá soterrada, galera Pelo que me parece, a entrada tá soterrada É porque deve ser daquele outro lado ali, ó Exatamente, é daquele lado porque aqui, ó É entrada nenhuma Ok, vamos dar uma olhada nesse aqui Deixa eu fazer o seguinte Vou deixar mais blocos pra cá assim Exatamente Não vou nem correr mais Não vou correr assim, porque eu gosto de correr Eu quero muito essas pedrinhas aqui pra gente botar na nossa casa Vai ser o olho que tudo vê, galera Opa, tá aqui a entrada Tá aqui a entradinha Tomara que não tenha um monstro muito forte aqui Caraca, que horripilante essa pirâmide Ui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não vou conseguir matar eles não São muitos São muitos São muitos Sai, Venonim Corre Ai, eu quero me distanciar deles Beleza Beleza Vamos recuperar a vida, galera Ai, caraca Um tá vindo, não conseguiu passar Vai me matar Pronto Eu sabia que eu ia precisar disso, mano Eu sabia que eu ia precisar disso Bom, ele dropou Não sei o que é isso Blooming Power Stone Ok Fica daí que eu fico daqui te matando Eu vou ganhando só experiência com a tua cara, mano Vou só ganhando XP contigo, ó Vou matar todo mundo aqui, galera E vou ali e quebro aquele espalco que tá ali boladão Tão ligado, né Tão ligado aquele espalco que tá ali boladão Eu espero que dê tempo de eu chegar ali, né Caraca, se eu quebrar esse aqui O cara vai conseguir vir, galera Mas eu não sei se tem mais aqui Se eu matar ele com a picareta Será que resulta? Beleza Tá vindo mais dois aqui A picareta só tira doze Mas eu vou deixar a picareta Por quê? Porque assim eu já vou lá e já Bom, se bem que tá rápido Tá rápido fazer a troca Eu vou matar esse aqui Beleza Matei Agora eu vou ali e quebro os paus Caraca, como que eu vou quebrar esses paus? Ah, agora já era Agora já era Agora já era, Venonem Só chora, só chora Caramba, moleque Como que eu vou quebrar aquele... Aqueles paus? Não tem É impossível Eu só consigo usar o teleporte, galera Se a gente estiver na mesma dimensão Entendem? Eu tô aqui na dimensão normal Eu não consigo usar o teleporte Pra chegar lá rapidinho, tá ligado? Eu preciso ir pra outra dimensão E usar o teleporte da minha última morte ali Aí sim a gente consegue Deixa eu entrar aqui Ok Nós temos Uma morte que está ali Apertamos o J Viemos aqui na bandeirinha Última morte Teleportar, galera Eu não sei se vai ser uma boa ideia Mas vamos tentar Caraca, os caras já estão aqui, mano Os caras já estão aqui, mano Os caras já estão aqui, mano Porque são muitos, galera Nossa, travou tudo aqui Nossa, que lag Meu Deus Voltou ao normal? Não Certo, galera Voltei aqui Aquilo que aconteceu Eu vou falar pra vocês Travou meu Minecraft todo Eu fiquei um dia e meio sem gravar, galera Eu preciso adiantar meus vídeos Porque eu vou pro Chile E quem me ajudou foi o mano Rafa, galera Do canal Bex Lock Dá uma passada no canal do Rafa Tá aqui embaixo na descrição Que ele me ajudou muito Se não fosse o Rafa, galera Eu não ia conseguir voltar com o meu mundo E a gente ia ter que começar tudo Do zero mesmo E o Rafa Baixou meu mundo lá E conseguiu colocar tudo de volta Beleza, galera Vamos voltar ali Deixa eu botar aqui meu capacete Porque eu encontrei duas zonas Muito, muito, muito fera Vou virar aqui minha visão Além do alcance Vou botar a espadinha na mão Ó Apertando aqui o J Nós vamos voltar pra ali Pra onde tá a pirâmide Que eu quero muito E depois nós vamos pra essa Parte aqui dos monstros Galera Fiquem ligados Que nós vamos pra parte dos monstros Vamos teleportar pra aqui O mapa Ele atualizou Vocês lembram que tinham Duas pirâmides aqui Ele Eu acho que tava meio bugado Aí ele desbugou Ficou apenas uma pirâmide E Ela modificou toda por dentro Já consegui Quebrar aqui Esses dois spaw Que tinha aqui E olha só Ele apareceu com essas Pedras aqui no caminho Eu cavoquei Fiz uma trilha pra ali Onde tá lotada de monstros E é por aqui mesmo que eu vou Galera É por aqui mesmo que eu vou Porém vou deixar isso aqui Vou botar isso aqui Qualquer coisa Eu dou a virada do Santana Deixa eu botar minha pá pra cá Pronto Caso seja preciso Eu tapo o caminho de novo Dos monstros E não deixo eles Virem Galera Tem um aqui Opa Vou quebrar isso aqui Antes que ele Caraca Beleza Pode dar dano Pode dar dano Pode dar dano Pode dar hit Pode dar hit Pode dar hit Beleza Não faz mal Não faz mal ele dar esse hit Por quê? Eita Que minha caverna Porque assim Eu já Quebrei Os dois Spawn Que estavam ali Galera Ui Eita caramba Bom eu vou voltar lá Que eu vou tá morrendo aqui Pra esses bichos Porque esses bichos Esses bichos que são muito fortes Galera Esses aqui são muito fortes Tem aqui uma quimera Deixa eu ficar aqui no cantinho Que eu consigo matar tudo Esse mod Ele tá muito tenso Ele tá muito tenso Sai daqui quimera Ih esse aqui é tank Eu vou até ignorá-lo Caraca agora tá vindo um creeper Deixa eu quebrar o creeper Pro creeper não quebrar minha casa Caraca Morre seu maldito Pote de esterco Eu quero ir lá velho Pô o cara é chato Eu querendo ir lá Mostrar pra galera Como que é dentro da pirâmide mano E o cara fica Me atrasando Beleza E eu peguei também Uns olhinhos E já coloquei aqui Uma camada Em volta da nossa casa Galera Em cima ali ó Vai ficar aqueles olhinhos Ali embaixo Sobraram esses Que estão aqui na minha mão Que eu já botei ali pra dentro Qual que é o O mapa é esse aqui Eu acho que não tão me seguindo Ou estão Beleza Eita caraca Não buga de novo não Por favor Não buga mano Não buga Não buga Vou teleportar pra lá Pra gente ser mais rápido Galera Essa aqui Vou teleportar Pra do lado de fora Porque do lado de dentro Tá Complication Pra caramba Porque eu sei Que tem um segundo andar Aqui nessa pirâmide Galera E eu quero chegar Nesse segundo andar Eu quero muito Chegar nesse segundo andar Pra isso a gente Precisa encontrar o caminho Bom Acho que aqui Agora só tem dois monstros A gente consegue Lidar bem com ele Coloquei meu capacete Coloquei meu capacete Beleza Tá Deixa esse aqui vir Foi ali que eu morri Acho que não vai me matar não mano Muito menos você Beleza Beleza É aqui galera Olha o segundo andar aqui Olha o segundo andar aqui Caraca Eu já vou colocar a picareta na mão Porque assim eu já vou E quebro os spawn E depois eu volto aqui E só Trá 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 E que essas que comandam Vão no Trá 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 Ok parei Cadê Eita caraca Não mano Não mano Nem consegui dar uma bordoada neles São fracos, são fracos, são fracos São fracos, são bem fracos Eu vou voltar ali, rapidão Voltei, já tô aqui bolado pra caramba Eu vou tentar chamar eles pra aqui Pra perto de mim E depois eu vou ali, quebro esse pau deles Eles são fracos até, galera O negócio é que eles são muitos, ó, já tão vindo Ó, eu consigo matar Se for um por um na mão, na mão não dá pra vocês não, mano Na mão não dá pra vocês não Ou dá, ou dá, ou dá Nossa, eles multiplicam-se Eles se multiplicam, eles se multiplicam Tá complicado É impossível matar eles, galera Porque cada um que a gente mata Nascem dois ou três Querem ver? Eu acho que tem alguns aqui embaixo Eu apaguei os pontos de morte Deixa eu ver se algum desceu Um tinha me seguido, mano Ó, ó Ah, caraca Porque eu não se transformei em um monte Mas eu vou subir ali em cima de novo Só pra vocês verem, cada um que a gente... Ó, caraca, maldito, mano Ele me infecta Ó, deixa ele vir, deixa ele vir Ó, 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 ó Só tinha um, galera Só tinha um Olha, 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 olha Isso aqui é só pra fazer um farm menos Mesmo de... De monstros, cara Que aparece ali Não é pra mais nada É só pra farmar mesmo Eu vou por outro lado Onde tem os monstros Por quê? Porque lá nos monstros Eles estão dropando isso aqui, galera O abismo ao gem Que a gente precisa Ó, eu vou colocar até isso aqui Ali na nossa casinha Pra ficar bonito Ah, 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 ah Sou muito colocador de coisas Vou até passar longe da quimera Ela é chata pra caramba Já me viu Pronto Pronto Já colocamos um Vamos passar aqui pelo corredor polonês Cara, eu tenho que fazer alguma coisa Pra eles pararem De ficar nascendo dentro da minha casa, mano Esse mod é muito difícil Esse mod é muito difícil Sério, mano É muito mais difícil Do que o Extra Craft Muito mais Muito mais Bom, vamos pra zona dos monstros, galera Pra vocês verem como que lá É muito sinistro Muito mais sinistro Do que essa pirâmide Que vocês viram aqui E coisas do gênero Por que que eu tenho tanto disso? Meu Deus A minha espadinha foi o que eu botei ali Beleza Ah, J Ah, cadê? Monstros Se ligue aqui Como que essa floresta é sinistra, galera Eu cheguei aqui Andando, explorando Porque eu tava procurando Eita, eita Eita Quem me bateu? Ai, ai, ai Deixa o bicho vir Deixa o bicho vir Deixa o bicho vir Beleza Beleza Pronto Era a radiação do bicho Olha essas árvores aqui Com esse olho, galera Olhem essas árvores aqui Com esses olhos Eu vou até pegar um olhinho desse Que eu vou Será que eu consigo Pegar ele? Tá quebrando Vamos ver se dá pra pegar, galera Rapidão Caraca Eu vou colocar esses olhos aqui Pra tomar conta, galera Sério Eu vou colocar esses olhos aqui Pra ficar tomando conta Lá da nossa casa Como? Tipo Afeganistão Boladão pra caramba E aqui Quando eu cheguei aqui Tinha um monstrão Muito grande Que eu até matei alguns Não é esse pequenininho Ele tem tipo uma asa Nas costas Ele que dropa esses abizes aqui Vamos chamar a atenção Desses aqui Ó, ele tá puxando a gente, galera Eu não tô andando Ele que tá puxando a gente É ele que puxa Ó, aqui ó Beleza Mais abizes Mais abizes Eu vou deixar até aqui Que eu acho que precisa de 10 Pra gente ir ali no trocador Pra gente poder invocar Pegar a pedra que invoca o boss, galera Deixa eu ver esse aqui Esse aqui Não, esse aqui não me puxa Esse aqui eu mato de boa Beleza Esse aqui também é um coco de lim Beleza É bom que aqui a gente fica rico, galera É bom que aqui a gente fica rico Mas eu queria encontrar Aquele cara grandão, mano Ui 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 Ferrou 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 Meu Deus Eu quero abizes 10 só Não, vem não Vem não, vem não, mano Vem não Beleza Já temos 12 Olha, tá me empurrando, galera Não sou eu que tô andando É o bicho que tá me empurrando Ali, galera Achamos o grandão Achamos o grandão Vamos matar esse aqui Vamos matar esse outro piolho aqui também Aqui o grandão aqui, galera Ali, ali Ali o grandão Eita aranha Eita aranha Não tinha te visto ainda não Eita aranha Maldita Ah, vai me matar Não me matou Uh Olha aquele grandão que tá ali, galera Meu Deus Ó Nossa senhora Já começou a me tacar raio Meu Deus Eu vou te matar Eu vou te matar, mano Só porque tu é grande Tu não é 3, não Ele é grande Mas ele é fraco Isso aqui, galera Eles tão me empurrando Eu não tô andando assim Eles ficam me empurrando sozinho, cara É muito fácil pegar essa abisa aqui Que a gente precisa Muito, muito fácil Deixa eu ver se tem algum pra cá Olha aqui Tem um monstrinho aqui, ó Só morre, mano Só morre 18 Vamos inteirar 20 Pra gente fazer duas trocas Com o mercante, galera Mas depois a gente vai ter que encontrar O mercante por aí Cadê? Os caras me batem Eu nem vejo, mano De onde vem o soco Eu nem vejo de onde vem o soco Essa floresta aqui É a floresta do medo Olha esse outro olho aqui diferente Mas esse aqui tá mais bonito, ó Esse aqui pisca Esse aqui pisca, mano Aqui, aqui o bichinho aqui Beleza Me dá uma Não deu Porém tem outro aqui, ó Eles ficam dropando do nada, mano Aparecendo do nada Eu vou ficar rico dessas moedas aqui Já tô com muitas, muitas, muitas Olha, 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 olha Sem tiro, né? Sem tiro, né? O que que fez isso? Foi vocês? Ali, olha, olha Outro monstro Diferente Que eu não tinha visto ainda, galera Aquilo ali eu não tinha visto ainda Peraí, peraí Nós vamos ter que ir pra lá, galera Galera, nós vamos ter que ir pra lá. Nós vamos ter que ir pra lá. Ali, ó. Caraca, mano. Caraca, mano. Os caras aparecem e eu nem vejo de onde eles vêm me bater, mano. Eles nem vejo de onde eles vêm. Caraca, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Nem consegui chegar no roxinho. Que pena. Que pena, que pena, amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar no roxinho. Vamos aqui pelo ladinho. Vamos ver se ele era uma coisa real mesmo. Ali, galera. Ali, galera. Ai, não, cara. Para, por favor. Por favor. Eu acho que ele é um trocador, galera. Eu acho que ele é um trocador. Eu não vou conseguir chegar nele. Caraca, galera. Caraca, que triste. Que triste. Que triste. Pera aí, eu consigo chegar nele. Eu tenho uma tática. Eu tenho uma tática, galera. Eu tenho uma tática para chegar nele. Ha, ha, ha. Certo. Eu fiz uma pontezinha aqui, ó. Chegando perto dele. E vim. E ele está aqui embaixo, galera. Porém, tem um aqui embaixo. Tentando me matar também. Mas esse aqui morre. Beleza. O que é que tu troca? Lunar. Eu não tenho esse lunar, mano. Nossa, ele dá armaduras muito boas. Mas nós não temos essa lunar. E nem temos... Nós temos coen? 64. Vamos colocar ele em 64 também. Ah, que droga. Não dá, mano. Não dá. Eita. Sai daqui. Tá. Ele é um trocador. Eu acho que nós já temos... É... Essas aqui. Abisa o suficiente, galera. Para a gente poder invocar o super, hiper, mega boss dessa dimensão. Porém, nós vamos fazer isso no próximo vídeo, galera. Deixe aquele like gordão aqui. É muito importante. Eu agradeço. Eu não sei se a gente vai conseguir derrotá-lo. Se vai ser igual palhaço. Se a gente precisa ir em outras dimensões e pegar coisas melhores. Pessoal, muito obrigado então a todos vocês que assistiram. Deixe aquele super like da nossa série de Minecraft Divino. Um super abraço. Fiquem bem. Ha, 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 ha. E aí